É o fim da era, garra no time do Grêmio, o goleirão do futebol brasileiro acaba de assinar um contrato com o Fluminense e hoje ele faz a estreia. Há quem diga que sim, é o último clube brasileiro da carreira do Paredão antes dele voltar para o futebol europeu e tentar jogar em um grande clube, uma grande liga, ganhar títulos. Mas aqui no Tricolor a gente pretende ficar duas ou três ou quatro temporadas, vamos tentar fazer história, ganhar o primeiro mundial, a primeira Libertadores e ganhar brasileiro, Copa do Brasil. O que tiver a gente vai tentar, porque afinal de contas chega de oscilar tanto e de mudar tanto de clube assim, o início da carreira do nosso jovem goleiro realmente está para deixar, para esquecer, para começar uma vida nova. E é o que a gente tenta, temos hoje Copa do Brasil pai, o time perdeu por 1x0 na primeira rodada e agora é jogo em casa no Maraca, a gente tem que reverter contra o esporte. Se passarmos continuaremos aí na Copa do Brasil rumo ao título e se der ruim, aí pai, a gente já faz a estreia na Libertadores hoje. Chegamos com a janela já fechada, então o Garra recebeu a número 1, foi maneiro, a gente nunca jogou com essa e olha o time como está, Germancano está no banco de reservas, não sei qual é a do nosso querido Fernando Diniz, mas espero que ele esteja sabendo o que está fazendo. E olha só que maneiro esse uniforme do Fluminense de goleiro e também o terceiro de jogadores, está bem insano, o Fluminense tem três uniformes diferentes para o Paredão Garra utilizar, a gente vai tentar usar todos hoje. E vamos lá para cima do esporte para reverter esse placar, a torcida está eufórica, o Maraca está lotado, desce o cacete no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, siga o pai no Instagram e também o Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. Aí já tem jogada ali do La Bandeira, vai encarando o primeiro, é o esporte chegando, já tem a vantagem de 1x0, meter um aqui mano, vai complicar demais nossa situação. Eles estão jogando bem, vem limpando outro, aí o Paredão funciona e funciona demais, primeira defesa no novo clube, a gente nunca esquece e essa merece replay, uma sapecada ali e o Garra espalmando bem para o canto naquele jogo do Grêmio do último episódio, a gente espalmou uma no susto no meio e acabou dando gol para o adversário. Chegamos hein, pela primeira vez, olha só a jogada, o Lima que corte seco, que jogadaça vai pintando, perdeu a bola de bobeira, mas voltou para ele, caraca mano, está dentro, aqui até a sorte está do nosso lado. O Lima já tinha perdido a posse de bola, estava nem aí com o lance, bola sobrou para ele, chutou, bateu no zagueiro, matou o goleiro, morreu na rede, que que é isso véi, bateu no calcanhar dele. E essa bola está enfiado ali no tapa, Spalma Garra, ele vai revelar o nome, eu sei que eu estou enrolando, desde o primeiro episódio a gente já tem mais de 20, mas ele vai revelar o time do coração e também vai revelar o nome verdadeiro. Já passamos da metade do segundo tempo, o jogo está acabando, mas tem jogada nossa hein, aí o tapa para o meio, camisa 17, meti na rede, agora no agregado a gente está eliminando o Sport, está 2x1 para o Flusão mano. O Ganso é o capitão do time, estava pedindo essa bola, mas não teve para ele não. Só que é o seguinte véi, se o Sport fizer um gol aqui, eles passam no critério de gols marcados fora, que ainda existe nesse jogo e não mais na vida real. Então a gente tem que ficar muito atento hein, vem bola, já vai, vai time, vai, sai, sai, toca ela no Garra, já bica ela lá no ponta, vamos tocar ó, o Garra mandando os caras irem para frente. Já está aparecendo um pouco né, da liderança que é uma das habilidades especiais que a gente tem. Está acabando o jogo hein, vai Juizão, apita essa bagaça, fim de papo, vamos lá Juizão, não, deixa, deixa o Garra chegar também, já toca essa, ahaha, fim de papo. Vencemos e convencemos na estreia, a gente fez duas grandes defesas, o time venceu, eliminou o Sport e bora para a próxima fase. Passaram o Corinthians, Cruzeiro, o Inter, o Guarani e o Atlético Paranaense foi eliminado, Goiás que avançou, vitória também passa, Vasco da Gama, a gente é claro, Flamengo, o Cuiabá, o Ceará realmente não deu para o Grêmio, 3x0 no agregado. São Paulo avançando, Juventude, o Santos, o América Mineiro e o Palmeiras. É, essa fase de Copa do Brasil, oitavas de final tem classicaço, Vasco da Gama vs Fluminense, a gente está aí com o nosso outro uniforme agora azul, vamos tentar fazer um bom resultado aqui, o empate está maneiro, para a gente decidir com o mando de campo do Tricolor no Maraca. Tem aí o Vasco, a primeira chegada no finalzinho do primeiro tempo é com o chute do Figueiredo. A gente foi ali, mas a inteligência artificial não deixou o Garra defender e para quem está curtindo a série sabe muito bem que o Figueiredo é o cara que foi parado com a nossa maior defesa da vida, a chamada defesa do século, que nos deu o prêmio luva da temporada, luva de ouro por uma excelente defesa como essa. Lá vem aí o Piton, meteu ela na segunda trave, é só tiro de meta. Tem mais Vasco, tem mais pressão, o Nenê entrou em campo, apesar da idade tem a qualidade, bateu direto, sensacional, Garra, nossa terceira grande defesa nesse episódio. O Nenê deve estar com 90 anos, né, que ele saiu na vida real para o Vasco, voltou de novo, olha a bola na trave, explode no Garra e não sobra com eles. Dessa vez a sorte foi toda nossa, mano, porque se liga, a bola bateu na trave e bateu na perna esquerda do Garra e sobrou com o nosso time e não com o adversário. Tem esse canteio, tem bola perigosa, atirada pela defesa, mas ainda tem o Vasco, hein, e o Cano entrou em campo, hein, Germán Cano deve estar com uma lesão ou está muito cansado. Não estão colocando ele direto e essa pregada ali quase foi na rede. Pegaram o jogador do Fluminense ali, faltando menos de 30 segundos para o fim da partida e a gente vai ter um levantamento na área, hein. E foi o camisa 2 ali, o lateral do time do Vasco. Vamos ficar ligado, de repente a gente chega, hein. Amarelo para o Rodrigues. Bola na área, vai tirando a defesa vascaína. A sobra é do Fluminense. Ah, o Nenê estava ali, véi. Vai dar mais um ataque, juizão. Dá mais um, dá mais um, pai. Dá mais um, pai. Manda essa, pai. Ahá, cara, eu estou sozinho, eles não tocam. Não, vai, vai, na moral, passou o Garra, pediu, bateu para fora, Garra. O nosso primeiro gol na carreira, mas, cara, ele está muito madurinho disso aí. Esse aí ele chutou com a perna direita. Todo mundo sabe que o Garra é canhoto, mas quase, mano, quase, quase. Já estamos aqui no jogo da volta, é no Maraca. Olha só o barulho da torcida gritando, Nense, Nense, Nense. Vamos lá, Garra, nosso terceiro uniforme para o episódio de hoje. Ele está maneiro, hein, mano. Está na gripe com esse laranjão aí. O Alex Seixeira desce e a gente sabe que se empatar com gols, a gente que perde, né. O Vasco jogando fora de casa nesse mando. Tem mais, hein, tem mais jogada ali. Boa defesa do Tricolor. Perdeu na sequência, cara, e embora uma trave. Alex Seixeira está fazendo o que quer aí, mano. Essa bola, essa bola é para infartar. Fiquei na dúvida se saía ou não. Vai que a gente saía, dava rebote para o meio. Demos sorte, hein. Passou por todo mundo. Luminense vai ali, bate mal. Deu de graça essa para o Vasco. Batida na área. Alex Seixeira estava pedindo. Era o Figueiredo que tinha subido. Terminando a primeira etapa, tem bola na área. E aí o Vasco vem no capricho. Que isso. Que isso. Passou ventando a trave. A partida já está passando da metade do segundo tempo. Por enquanto, disputa de pênaltis, hein. Logo no início aí da carreira no Fluminense, a gente pode ter uma disputa. Mas o Vasco não quer. O Vasco pressiona. Bola passa triscando a cabeça do Figueiredo. Aí temos jogado, hein, velho. E pode ser agora lançamentaço para o Lima. É na cara do gol. É para caprichar. Não pode perder. Não pode, não pode. Não perde. Lima é do Fluminense. Aos 40 e poucos do segundo tempo. Um lançamentaço. Aço, aço do Germancano. Deixou o Lima de boa. Ele olha no goleiro e solta a canhota. Tem alteração no Vasco. O Pedro Raul vai saindo. Mano, é só tiro de meta. Só bate e acaba, juizão. A gente está 100% com a camisa tricolor. Dois, três jogos, né. Dois clássicos contra o Vasco. Mais um com o Sport. Estamos sem tomar gol por enquanto. E olha que a gente está trabalhando, hein, molecada. Avançaram aí o Flamengo, o São Paulo, o Santos. O América Mineiro tirou o Palmeiras. Olha só. Não digo que é zebra, mas o Palmeiras era um dos favoritos. Corinthians eliminou o Cruzeiro. Guarani eliminou o Inter. E olha só, vitória 5x2 no Goiás também passando. Além, é claro, do Vasco. E agora temos o Vitória pela frente. Vamos lá, então. O primeiro jogo é no Barradão. Novamente a gente deu sorte ali no sorteio. Vamos decidir no Maracanã. E tem bola, tem bola. Bola perigosa, sensacional, espetacular de outro planeta. Que início, mano. O nosso melhor início, sem dúvidas nenhuma, por um clube de futebol. A gente já pegou a quinta grande defesa desse episódio. E olha como foi essa, moleque. Ela veio, mano. Mas foi muita queima roupa. Só não foi mais do que aquela defesa do século com a camisa do Grêmio contra o Vasco. Olha aí. Ah, mano, tu tá maluco. O cara bateu ali no nosso contrapé. A gente foi buscar danada. Só que vamos ficar ligados que ainda tem sequência do Vitória. Segura firme. Não solta de jeito nenhum, garra. Parece que ele tá marcando o pênalti. Tem uma conversa ali. Mas não, né? É falta. E é uma grande falta em cima do Ganso. PH Ganso foi dominar. Já era, mano. Chegaram bicando. Essa aí eu quero ver de perto. Que um dia vai ser a gente na cobrança. O goleiro, o artilheiro. O novo Rogério Ceni. Mas o Fluminense não faz. E era o Ganso, né? Bateu mal pra caramba. Tem jogada do Tricolor. Vamos lá que o segundo tempo tá bombando. Ganso faz as jogadas ali. Bola pro Cano. Ele acerta todas, véi. Mas aí a defesa tem a frente ali pra tirar. Vem de jogo. Garantimos mais um empate fora de casa pra decidirmos no Maracanã. E que faz, hein, mano? Impressionante como a gente tá pegando aqui no time do Fluminense. Até agora é quatro jogos zerado, véi. Ninguém passou. E foram vários jogos difíceis, né? Com grandes defesas do Garra. E olha só o primeiro jogo. Flamengo e São Paulo no Maraca 2x2. Na Vila Belmiro 1x0 pro Peixe pra cima do América. Corinthians na Neuquímica meteu 2 no Guarani. E, é claro, a gente 0x0 no Barradão. Não vou dar spoiler aí da Libertadores, mas saiu o sorteio. E eu quero que vocês deixem nos comentários. É Grupo da Morte ou não é? A primeira vez jogando uma Libertadores na carreira é no próximo episódio. Então fica ligado. Tamo junto. E até a próxima.